E a Câmara Municipal de Belo Horizonte rejeitou um pedido de empréstimo da Prefeitura da Capital. O valor solicitado é de 160 milhões de dólares. Seria usado para financiar obras estruturais no entorno da bacia do Ribeirão Isidoro, no Vetor Norte. E até ocorrer, nos dá mais detalhes sobre esse assunto. No placar da votação, 27 vereadores disseram sim, mas outros 12 disseram não. Foram eles Braulio Lara, do Novo, Ciro Pereira, do PTB, Fernanda Pereira Altoé, também do Novo, Flávia Borja, do Avante, José Ferreira, do PP, Marcela Trópia, do Novo, Nicolas Ferreira, do PRTB, professor Juliano Lopes, do PTC, professora Marli, do PP, Rubão, também do PP, Wesley Autoescola, do PROS e o Ilcinho da Tabu, também do PP. Pelas regras da Casa, faltou um voto para que o projeto fosse aprovado. O texto, rejeitado pela Câmara Municipal, autorizava a Prefeitura a contrair um empréstimo no valor de 900 milhões de reais do BIRD, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, ou por meio de outra instituição financeira. O dinheiro seria aplicado nas obras da Bacia do Isidoro, que é formada por quatro córregos do Vetor Norte de Belo Horizonte. O financiamento era apontado pelo Poder Executivo como fundamental para dar continuidade ao processo de melhorias na região, que tem histórico de inundações que já provocaram até mortes nos períodos de chuvas. Depois da derrota no plenário, a Prefeitura alega agora que o problema das inundações é da Câmara, que não aprovou o projeto. Projeto importante aí, né, para toda Belo Horizonte, não só Venda Nova, como Norte, né? Enfim. Agora...